A Vida Passa Eu Me Desperto, Vejo O Mundo, O Tempo Vai Só Não Te Vejo Junto A Mim Abro A Janela Do Meu Quarto Olhando O Céu Fico A Pensar Na Quietude Da Voa Ausência E A Bovenção Sem Perceber Fico A Chorar Fico A Chorar Se Eu Pudesse Voar Agora Se Eu Pudesse Voar Agora Eu Voaria Pelo Mundo Até Te Encontrar Fico A Chorar Se Eu Pudesse Voar Agora Se Eu Pudesse Voar Agora Se Eu Pudesse Voar Agora Eu Voaria Pelo Mundo Até Te Encontrar Fico A Chorar Fico A Chorar Agora, se eu pudesse voar, agora eu voaria pelo mundo, até te encontrar. Fico a chorar, se eu pudesse voar agora, Agora, se eu pudesse voar agora...